Amores Imortais Suas digitais Tão incriminadas no meu coração Vai além da fé e tem uma sensação Que outras vidas eu amei você Meu desejo fica reclamando Só me perguntando onde você está Pensamento ainda te desenha Só você, mas ninguém sabe a cena Quando vai me amar Amanheceu e ainda não dormi Olhei no espelho e vi você No meu olhar Foi Deus que mandou você Até aqui Justo na hora em que eu ia te procurar O meu desejo fica reclamando Só me perguntando onde você está Pensamento ainda te desenha Só você, mas ninguém sabe a cena Quando vai me amar Amanheceu e ainda não dormi Olhei no espelho e ainda não dormi Olhei no espelho e vi você O que eu ia te ouvir no espelho e ainda não dormi Eu te dou razão Eu te dou razões pra não me perdoar Mas ouça-me um pouco Senta aqui no sofá Desculpa Desculpa esse cheiro forte de bebida É que aboguei as mágoas tentando te esquecer Prefiro sofrer Prefiro sofrer na verdade Que amar na mentira Viver na carência não virá É amar direito Já faz mais um mês Que a gente fez amor Prefiro sofrer na verdade Que amar na mentira Viver na carência não virá Se eu dormir na goa A culpa é sua Que não me deu valor 10 pra 6 da manhã E olha eu Camisa toda amassada Voltando pra casa Trago no corpo o cheiro De outra pessoa Que não é você Eu te dou razões pra não me perdoar Mas ouça-me um pouco Senta aqui no sofá Desculpa esse cheiro forte de bebida É que aboguei as mágoas tentando te esquecer Prefiro sofrer na verdade Que amar na mentira Viver na carência não virá É amar direito Já faz mais um mês Que a gente fez amor Prefiro sofrer na verdade Que amar na mentira Viver na carência não virá Se eu dormir na goa A culpa é sua Que não me deu valor Devinho Novaes Estúdio Playmóvel Gravando ao vivo Então, mas já vou-me embora Não dá, mas já acabou Sei que chegou a hora Esse é o fim do nosso amor Há muito tempo eu tento te falar Que não penso mais em nós Eu tenho medo de te fazer chorar E esse medo cala minha voz Fazer amor já não me dá prazer Hoje já não existe sentimento Eu não sentia nada, só fazia por fazer Na verdade com outra tá meus pensamentos Então pra que viver de mentiras Se é tudo ilusão Não encontrei outra saída Por isso eu tomei essa decisão Desculpe amor Desculpa Não foi minha culpa Simplesmente acabou Eu vou embora amor Eu vou embora A mala já está lá fora O nosso amor já acabou Ele é o CD's O moral de Nova Canaã, Bahia Alô meu parceiro Hugo Estourado Paredão e ignorante Solta Fazer amor Fazer amor já não me dá prazer Pois já não existe sentimento Eu não sentia nada, só fazia por fazer Na verdade com outra tá meus pensamentos Então pra que viver de mentiras Se é tudo ilusão Não encontrei outra saída Por isso eu tomei essa decisão Desculpe amor Desculpa Não foi minha culpa Simplesmente acabou Eu vou embora amor Eu vou embora A mala já está lá fora O nosso amor já acabou É devido no vaz O estourado Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? E aí Fiquei sabendo que vai se casar Na cidade Ele só fazia você sofrer Você sofrer Confesso que mentiu dizendo que me esqueceu Para de mago e fala que o seu amor sou eu Achei que com o tempo Achei que com o tempo a gente iria se acertar Já era Já era Que o leite derramado não tem mais o que fazer Fui meio orgulhoso, não dei o braço a torcer Foi melhor assim mesmo sofrendo Fui meio orgulhoso, não dei o braço a torcer Felicidades pra você E é o CDS O Moral de Nova Canaã, Bahia Baixa aí pra galera do fã clube David Norvais Tá estourado Chama Nem tô acreditando, você vai se casar Diga que é mentira ou brincadeira Me diga E se esse cara não cuidar de você Não te fazer feliz, só fazer você sofrer Você sofrer Confesso que mentiu dizendo que me esqueceu Para de mago e fala que o seu amor sou eu Achei que com o tempo a gente iria se acertar Já era Que o leite derramado não tem mais o que fazer Fui meio orgulhoso, não dei o braço a torcer Foi melhor assim mesmo sofrendo Vou dizer Felicidades pra você Confesso que mentiu dizendo que me esqueceu Para de mago e fala que o seu amor sou eu Achei que com o tempo a gente iria se acertar Já era Já era Que o leite derramado não tem mais o que fazer Fui meio orgulhoso, não dei o braço a torcer Foi melhor assim mesmo sofrendo Vou dizer Felicidades pra você Fui meio orgulhoso, não dei o braço a torcer Fui meio orgulhoso, não dei o braço a torcer Fui meio orgulhoso, não dei o braço a torcer Eu me amar só pra roubar Meu coração Me entreguei a uma pessoa que também jurava Me amar Fui meio orgulhoso, não dei o braço a torcer Fui meio orgulhoso, não dei o braço a torcer Fui meio orgulhoso, não dei o braço a torcer Que te amo Você também me iludiu Referindo em meus planos E todo sonho dedicado só pra ti Quando não conhecia o amor Zumbava da tristeza de um qualquer E hoje estou sentindo a mesma dor Por uma feiticeira De um castigo em forma de mulher E é o CDs, o mural de Nova Canaã, Bahia Feiticeira O amor Zumbava da tristeza de um qualquer E hoje estou sentindo a mesma dor Por uma feiticeira De um castigo em forma de mulher Feiticeira Feiticeira Você me conquistou Com sua magia encheu de alegria E roubou o meu viver Feiticeira Porque foi tudo em vão Fingiu me amar Só pra roubar meu coração Fingiu me amar Só pra roubar meu coração Feiticeira Feiticeira Feiticeira